Hoje eu vou falar sobre o primeiro streamer que eu assisti e o cara que me ensinou a jogar LoL. Você já assistiu o Zemerson? Eu já. E aí, galerinha do youtube tudo beleza com vocês, Lefa falando mais uma vez e sejam muito bem vindos a mais um vídeo. O bordão do Zemerson era muito fera né mano, era muito bom. E aí galerinha do bem, beleza? Olha eu aqui trazendo mais uma vez um vídeo de League of Legends e dessa vez um vídeo do Timo. Ah Zemerson, que bonito. Ai caramba, era um vídeo sensacional. E aí galerinha do bem, beleza? Olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo de League of Legends e dessa vez um vídeo da Miss Fortuna. Ai Zemerson, que legal, a The Scary, sim, hoje é dia da AD, então vamos embora, brincadeira da The Scary. Beleza, a passiva da Miss Fortuna é quando você tá 5 segundos? 5 não. Ahn... 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 Que nunca assistiu aí um Linkin Park em The End, Gotta Vê Sockly. Mas tinha a paródia do Zê. Eu vou matar, vou carregar... Eu vou apurrar bem, voltar e pra torre vai cair, ainda vou dar pinta kill e rir, pois jogo bem. Eu vou matar, vou carregar... Jogo bem, meu time que faz merda... E o Bluey deu pra ela... Ahn... Cara, dá demais, mano. Essa aí é uma das mais bonitas e verdadeiras paródias de todos os tempos que eu já ouvi. Sabe aquela menina no top ali? Ela não é do time, mas tá sempre com a gente. Meu Django é doente naquela mulher. Eu sei que ela sempre pede, joga tudo errado. Tá ranqueado, nosso time tá todo afundado. A gente só tá perdendo, quase caindo de elo. Esse é o meu único aviso. Se ela vir jogar comigo, passa o Blue pro Fizz. Passa o Blue pro Fizz. O Bluey deu pra ela. O cara nunca ajuda, a gente sempre ganca ela. Promete pra mim que tu não vai dar o Blue pra ela, mas vai dar pro Fizz. Tem várias outras, eu vou deixar na descrição o link da playlist com as paródias dele. Infelizmente, algumas saíram do YouTube por causa de direitos autorais. Foi difícil? Foi. Foi intenso? Foi. Desespero. Ai meu Nexus. Eu não fui capaz. Eu fidei demais. Nem meu Fizz. Deu um jeito. Eu chamei. Eu mostrei. Que na minha lei nem tinha um Doutor Mundo. Eu ardei. Mas não vi, tinha um Del. Chorei, chorei. Eu já tô cansado de jogar sem ADC. Cadê meu ADC? Saudades ADC. Desde as 8h às 18h eu nem posso parar pra almoçar. Vou ligar, perguntar, cê vai vir que horas vai chegar. Nem que seja no final do dia eu vou estar. No ano de 2015, o Z fez lives incríveis. A energia que o cara passava pra mim era única e poucas pessoas no mundo conseguem passar sensações semelhantes. Tem dois vídeos dele no YouTube que foram retirados de momentos de live que provam isso que eu tô falando. Vídeos muito bons. Nessa época o Z tocava muito violão nas streams enquanto as partidas ainda não começavam. Enquanto tava na tela de loading. E às vezes ele improvisava. Justamente desses dois vídeos que eu tô falando. E cara, olha o quão hilário, divertido e energia boa esse vídeo proporciona. Gostou ou não? Agora, balançada. Oi, meu nome é João Troll e eu cheguei Pra dizer pra você Que a sua MD10 Vai ser uma merda Eu não sou criança Eu não sou criança Tenho quase 16 Cara, muito bom, mano Ah, eu vou chorar de emoção Bate uma nostalgia muito grande dessa época, cara Eu não sou criança Bem quase 16 E vim pra dizer Pra todos vocês Que a sua MD10 Vai ser uma merda Trolei bem muito Pra dizer que sou do mal Ai, não dá Trolei bem muito Trolli bem muito Pra dizer que sou do mal E eu vou agora Fudar até o fim Meu nome é João Que trola você eu sou E vim aqui E vim aqui pra... Chuchu, cê gosta mais Jogar de Taylon Oh, Rise Chuchu, cê gosta mais Jogar de Taylon Oh, Rise É pra eu responder? É Taylon Pra mim tanto faz Taylon Oh, Rise Oh, Rise Pegaram o suporte Ah, os caras tão trolando, velho Ah, Q e como tá Vai pegar um diagobolado pra mim Vai pegar um diagobolado pra mim Ai, Zemesu Você joga muito mal Ai, Zemesu Ah, você é horrível Com dois R Com dois R e um U Ah, Zemesu Você joga muito mal Ah, Zemesu Pega meu pé Zoando eu canto melhor Se alguém te perguntar o que é roleplay O que é que você fala? Eita, galera Isso é a definição do roleplay Se alguém algum dia perguntar Pra você assim Ei, você sabe o que é roleplay? Ai, Zemesu Ah, Zemesu Você joga muito mal Ah, Zemesu Pegando meu pé Com os vídeos do Z Tanto do Quero Elo Quanto dos vídeos de gameplay normais Eu aprendi muito Eu não sou um jogador tryhard no LoL Eu não fico procurando subir de elo a todo custo Mas hoje, jogando casualmente Eu sou Platina E isso, sem dúvidas, é tudo graças ao Z Então, muito obrigado Por todos os vídeos que você gravava Passando seus ensinamentos do LoLzinho Que eram absurdos, beleza? Foi o primeiro streamer que eu assisti E eu tenho muito orgulho disso Inclusive, eu já perguntei pra ele em stream E ele já me respondeu Em relação a porque ele tinha parado ou desanimado De jogar o LoLzinho, né? E trazido outros tipos de jogos que eu falo já já E aí ele falou que era justamente Devido aos comentários maldosos que a galera fazia E isso realmente é uma coisa muito triste O quanto na internet as pessoas são tóxicas O Z é um ser humano incrível O Z foi um streamer que ele já transitou Pra vários tipos de plataformas de lives diferentes Atualmente ele faz na plataforma roxinha E ele está mais focado no TFT, tá? Que é uma modalidade do jogo de LoL E também ele tá trazendo até alguns vídeos pro YouTube Eu fiquei bem feliz do LoL Mobile, cara? Eu assisti todos e estão muito legais Inclusive também, atualmente O Z, ele tá no canal oficial Da Riot Games Brasil Lá na roxinha Cobrindo os campeonatos de TFT Inclusive o Mundial Grande orgulho, nada mais do que merecido Z, você é o cara e você merece Galera, quem quiser acompanhá-lo nas redes sociais Pesquisar só por Arroba o Z Emerson Link do canal dele na descrição Ó galera, é isso aí, até a próxima Um beijo no coração Um abraço na canela Fui! Muito obrigado a vocês que assistiram Até a próxima Valeu, falou Fui!